Os editores insistiram com razão que o antigo título deste livro, O Segredo de Shakespeare, não transmitia claramente seu conteúdo, pois não deixava transparecer que tal segredo é o profundo significado místico de suas peças e não apenas alguma teoria sobre sua identidade. Com relação a este tema, seja dito aqui e agora que o autor acredita que o William Shakespeare, de Stratford, Up and Avon, é sem nenhuma dúvida o autor das obras a ele atribuídas. A maioria dos amantes dessas obras é da mesma opinião. No entanto, muitos deles têm consciência de que estão diante de um certo enigma que é difícil de ser definido. Esperamos que estas páginas lhes ofereçam uma solução convincente. Qual é a natureza deste enigma? Seria a escassez de nosso conhecimento biográfico o que tem suscitado a aura de mistério que ronda Shakespeare? A resposta é quase certamente não, pois mesmo que viéssemos a descobrir fatos novos sobre sua vida, esta aura ainda permaneceria inviolada. Este enigma não é gerado por nossa ignorância, mas sim pelo que conhecemos. Suas peças, ou para ser mais preciso, as peças da maturidade. Pode ser, entretanto, que este mistério profundo não esteja totalmente desvinculado de nossa carência geral de informações sobre o próprio dramaturgo. O fato de, excetuando seus escritos, William Shakespeare ter atravessado a vida tão discretamente, bem poderia ser considerado uma afeição característica do tipo de grandeza que este livro reivindica para ele. Na segunda edição inglesa, os capítulos sobre Macbeth e A Tempestade foram reescritos, duplicando seu tamanho original. E nesta edição, o mesmo foi feito com os capítulos sobre Hamlet, Otelo, Ray Lior, Contos de Inverno e Notas sobre Representação e Produção, e outros capítulos tiveram acréscimos. Shakespeare foi definido mais de uma vez como o escritor mais famoso do mundo. É verdade que a fama não coincide com a excelência, mas ele é, de acordo com o senso comum, e poderíamos até mesmo dizer, de acordo com o consenso internacional, um dramaturgo que nunca foi ultrapassado. E além de sua poesia dramática, parte da qual é imensamente lírica, ele também é supremo como poeta lírico, quer no seu dom de autor de canções, quer no de sonetista. Enquanto que em um campo totalmente diferente, ele é o protótipo do retratista de caráter, alcançando, com algumas poucas e brilhantes palavras, o que muitos romancistas falham em alcançar em um longo romance. Mas, ao dizer isso, e se fosse somente isso, deixaríamos de reconhecer o que lhe é devido, pois onde quer que a arte alcance determinado nível, há duas grandezas a ser consideradas. Não somente a do artista, mas a do próprio homem. A grandeza de Shakespeare como artista reside, sobretudo, no impacto total que cada uma de suas melhores peças produz em nós ao ser representada. Mas, sendo uma síntese, este impacto não é facilmente expresso em palavras. E uma vez que é abaixada a cortina e deixamos o teatro, o que se diz ou se escreve a respeito tende a fazer pouca justiça ao que experimentamos, e parece incapaz de dar conta disto. Este livro começa e termina com o mistério desse impacto total, com o qual seu subtítulo, parafraseado o de Ray Lear, está intimamente relacionado. E o mistério em questão também tem um aspecto que se relaciona a grandeza de Shakespeare como homem. Uma grandeza que nós sustentamos. Está inequivocadamente visível através do véu semi-transparente de suas peças. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL